Oi gente, acompanha o vlog aí. Foi algumas das cenas em que eu não filmei tudo, não filmei todo dia, mas foi algumas das cenas aí que marcaram muito pra mim, então assistam. É o aniversário do namorado da minha prima e olha esse bolo aqui gente, é um cupcake gigante. E ela fez um bolo de chocolate com cobertura, Oreo, morango, chocolate e Kit Kat. Olha que delícia. Eu tô com muito medo disso aqui cair e ela ficou pra marcar. Olha como eu tô. E eu vou pra loja porque eu sou vida louca. Gente, eu tô com vergonha. Mas tudo bem, mas tudo bem. É uma comemoração de Natal. Olha, eles pintam tudo. E tem gente... Sabe aquele filme Grinch? Então, eles pintam... É chamado Rubulation. E eles tão bem louco. Olha o cabelo daquela menina. Porque no filme eles tem o cabelo assim, sabe? É muito legal. Tem gente vestida de Grinch. Tem muita coisa legal. Tem gente vestida de Grinch. 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 Ai, que fofo! Gente, o tio tá de bacon! A gente tem dois! Ei, você tem um minuto, continua indo! Mais gols, mais gols, mais gols! Time's running out! Você ganha! Você tem que fazer três! Oh, o Justin tem dois! Um mais, um mais! Oh, é um jogo! Gente, olharam e... Começaram a colocar alguns presentes Eu não sei se é meu, mas eu não quero nem olhar Mas olha que bonitinho que tá! São bem simples, né? Os presentinhos Tipo... É um papel bem simples, mas eles são decorados Então é muito fofo E... A gente tem novas coisas aqui, ó Tem esse daqui, que é um beado E olha que bonitinho as perninhas dele E esse daqui ali acende, ó Eu não mostrei pra vocês, mas ele acende e canta! Awww E ele troca de cor Oi gente, tô indo pra escola Graças a Deus é sexta-feira E, né, eu tava muito cansada Porque semana que vem é provão E olha o clima daqui, tá bem friozinho Hoje não tá nublado, mas aqui é sempre nublado, né? Aqui é Califórnia, então tipo, não neva em algumas partes Mas algumas partes que são perto das montanhas neva É... E talvez eu vou ver neve, não tenho certeza Mas eu vou ver sim Porque... Deve ser umas três ou quatro horas daqui até o lugar que neva Mas por enquanto não tá nevando Então, gente, a parte um desse vídeo vai terminar Mas esse vídeo vai ser dividido em mais duas partes Então, fiquem ligadinhos no canal Beijo e deixa o like e se inscreva Porque eu quero chegar a quatro mil Então, muito obrigada